No vídeo de hoje eu vou te ensinar exatamente a forma correta de criar uma campanha na Braip, além de te ensinar todo o passo a passo que você precisa saber para não ter problemas futuros. E olha, no final desse vídeo ainda vou te revelar uma estratégia secreta que vai fazer com que você consiga muito mais ganhos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você não tem nada a perder. Fala meu amigo, fala minha amiga, Paulo Santiago por aqui. E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas aqui agora, saiba que nesse canal você vai encontrar aulas, tutoriais e dicas sobre anúncios online e mais direcionado para anúncios no Google. E hoje aqui a gente vai continuar a nossa saga. É, a gente já tem um vídeo aí no canal falando sobre a Braip, que é uma plataforma também de afiliados, onde eu posso escolher produtos para me afiliar e promover vendas. Então a gente já tem um vídeo aí no canal no qual eu ensinei a maneira correta de fazer uma conta na Braip. Isso mesmo. Se por acaso você está aí e já fez uma conta na Braip, eu recomendo mesmo assim que você dê uma olhada no vídeo que vai estar aparecendo aí no card agora, para ver se você fez tudo certo e evitar de ter um transtorno futuro com documentação e tudo mais. E sem mais delongas, a gente vai para a tela do meu PC agora, onde a gente vai ver realmente na prática, passo a passo, a maneira correta de eu pegar um produto lá na Braip e subir ele no Google Ads já pronto para fazer vendas. E, poxa, como eu te falei, no final desse vídeo eu vou revelar para você uma dica aqui, uma dica, poxa, sensacional. E já vou te dar um spoiler aqui, eu não deveria, mas vou te dar um spoiler de como fazer uma espionagem da sua concorrência, viu? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você não tem nada a perder. Ok, pessoal. Então, a gente já está aqui. Esse aqui é o dashboard principal da Braip. Então, aqui tem vários produtos. E uma coisa que eu gostei bastante aqui da Braip é que eu consigo selecionar aqui o tipo de produto que eu quero pesquisar. Então, aqui tem produtos físicos e aqui tem produtos digitais. Então, é um dashboard bem simples mesmo. Eu gostei pra caramba e estou gostando até agora. E vamos lá pegar um produto aqui pra gente subir. Então, como que funciona? Pra gente escolher um produto, vou dar um exemplo aqui. Eu venho, por exemplo, eu quero fazer aqui o anúncio desse produto aqui. Eu venho em mais informações. Aqui ele vai abrir a aba do produto. Eu vou clicar em promover esse produto. E, a partir do momento, eu vou enviar a solicitação. E, se ele for ali de afiliação aberta, eu já vou poder estar anunciando esse produto. Então, é só clicar aqui, enviar. E a solicitação foi enviada. Esse produto aqui, no caso, eu tenho que aguardar. Ok. Então, eu peguei um produto aqui que eu já vi que tinha afiliação aberta. Eu me afiliei a ele aqui pra poder fazer aqui a aula. Então, eu já vou avisando. Eu não promovo esse produto aqui. Nem estudei sobre ele. É só pra gente ter a aula aqui mesmo, ok? A partir desse momento, eu clico nele e vou vir pra essa tela aqui. Aqui embaixo, ó, tem essa parte que é campanhas. Não vai ter nada ainda. E o que que eu vou fazer? Ir criar um pixel. E, olha, eu vou criar aqui de uma maneira bem rápida, porque eu tenho um vídeo completo ensinando como que instala o pixel da maneira correta, inclusive com a nova atualização do pixel, ok? Pra quem já tem um pouco mais de costume com o Google, sabe que ele gosta sempre de estar fazendo atualização. Só que, dessa vez, a atualização que ele fez é uma atualização bem complexa e demanda ali um certo cuidado na hora de instalar o pixel. Só que não tem problema. Eu já fiz um vídeo explicando essa nova maneira de instalar o pixel, beleza? Então, a gente tá aqui, painel do Google. Vai aqui em configurações, conversões. E vai criar uma nova conversão. Então, aqui eu vou em nova ação de conversão, site. E aqui eu vou selecionar a meta dessa ação. Aqui eu vou colocar compra. O nome. Eu vou colocar o nome ali do produto. Eu não vou usar um valor pra essa conversão, porque a própria Bripe vai me informar qual vai ser o valor dessa conversão. Então, eu não preciso arbitraria isso aqui. E aqui eu vou deixar exatamente do jeito que tá. E vou criar em continuar. E aqui tem uma parte importante. Eu vou instalar a tag por conta própria e vou vir aqui nesse snippet. Vou copiar pra uma área de transferência. Vou deixar colado aqui que você vai ver que a gente vai precisar usar isso aqui. E agora eu vou voltar lá na Bripe. Então, aqui na plataforma, eu vou em ferramentas. E vai ter aqui, olha que lindo, pixel. Então, eu vou clicar aqui. E vou selecionar, vou criar o meu pixel do produto que eu quero promover. Então, eu clico aqui. Cadastrar pixel. Nome do pixel, eu vou pôr o nome do meu produto. Nota, eu não vou pôr nada. Não tem necessidade. Aqui nessa parte 2, ele pede aqui alguns detalhes. Mas como a gente não tem nenhuma campanha ativa ainda, não precisa colocar. E mesmo se você tiver, esse campo aqui não é obrigatório. Porque a gente não tem uma campanha ainda. Então, já vem direto aqui pra parte 3. E isso aqui, ó, importante. Importante agora, presta atenção. Configuração do pixel. Então, aqui eu vou colocar onde que eu quero que esse pixel seja instalado. E eu não vou colocar aqui, onde ele já vem, que é no checkout. Eu vou colocar na página de obrigado. Porque se eu instalar o pixel lá, eu vou saber que quando o cliente chega na página de obrigado, é aquela página depois ali que ele passa o cartão. Então, eu sei que realmente ele comprou. E aqui também, muito importante, ó. Eu não quero receber que... Eu não quero que a Bripe informe pro Google o valor total da compra. Eu quero que informe apenas a minha comissão. Dessa maneira, eu consigo me organizar melhor ali na campanha. E esse pixel é de onde? Eu vou selecionar que é do Google Ads. E aqui, ele pede o ID do pixel. Lembra que a gente botou aqui? É aqui até mais fácil, porque ele já pede todo o ID de uma vez. Só que, bastante atenção pra pegar só o conteúdo que tá entre as aspas. Ok. Vou colar aqui e vou salvar. Ok. Tudo certo. Pixel salvo com sucesso. Então, meu pixel já tá instalado lá na página de obrigado do produto Método Online Milionário. Simples assim. E agora, a gente tem que fazer um procedimento pra gente poder criar a campanha. Então, novamente, eu vou retornar aqui pra produtos e vou clicar aqui em produtos que promovo. Só vai ter esse produto, que é o único que eu tô promovendo aqui, que eu acabei de me afiliar, pra vocês verem. Eu vou clicar nele. E aqui tem um campo, ó. Campanhas. Ah, e antes que eu me esqueça, vou lá terminar aqui a instalação do pixel. Tá aqui, vou dar próximo e vou concluir aqui a instalação do pixel. Porque eu já instalei ele lá dentro da Bripe. Ok. Então, eu clico aqui em concluir. Pronto. Tá instalado o nosso pixel. Agora, eu venho aqui em campanhas. E vou clicar aqui em nova campanha. Mais uma vez, vou colocar o nome do produto. A URL de destino. Pra onde que eu quero mandar esse... A pessoa que clica aqui vai pra onde? Então, eu aconselho mandar pra página de vendas. Mas isso aí vai de acordo com cada produto e cada estratégia. Tem produto que você pode mandar pra um advertorial, por exemplo. Então, eu vou mandar pra página de vendas, que é a página principal. E aqui eu vou selecionar o pixel que eu quero instalar pra esse produto. Que eu acabei de criar. Só tem um aqui mesmo. É esse aqui, ó. Por isso que é muito importante você dar nome pro pixel. Pra você não se perder nessa hora. E eu vou clicar aqui em salvar. Pronto. Então, aqui eu já tenho uma campanha cadastrada pra esse produto no qual eu me afiliei. E o link da campanha, o link que eu teria que divulgar, que seria como se fosse na Hotmart o meu Hotlink, ele fica aqui, ó. Link da campanha. Então, é só eu clicar aqui, ele já vai me dar aqui o link pra campanha. É só copiar e colar. Então, esse aqui é o link da campanha, o link normal. E esse aqui é uma URL que geralmente usa pra Facebook e Instagram. Porque o Facebook vai aceitar apenas esse link lá. No nosso caso, a gente vai copiar esse aqui de cima. Ok. Então, copiei meu link aqui no meu bloco de notas, aqui no meu rascunho, pra eu poder usar ele depois. Vou apagar essa parte aqui que eu não vou precisar mais. E tá aqui o nosso link. Que vai fazer com que a gente receba a comissão sempre que sair uma venda desse produto. Ok. E agora a gente vai pra parte de criação, que é criar uma campanha lá no Google. E isso eu vou passar bem rápido, porque já tem um vídeo que ensina muito no detalhe como criar uma campanha. Tem vídeo que ensina passo a passo aí. Então, eu vou passar bem rápido. Ok. Então, criei um anúncio aqui rápido só pra exemplificar e pra passar pra parte mais importante. Que é a parte onde eu boto o meu link de afiliado. Que é aqui. Você já sabe que eu vou aqui e vou colocar ele aqui em modelo de acompanhamento. Então, o certo seria o quê? Eu vim aqui copiar esse link de afiliado e colocar ele como modelo de acompanhamento aqui na minha campanha. Só que aqui a gente não pode fazer isso. A gente tem que camuflar esse link. Porque o Google não permite que eu coloque como modelo de acompanhamento o link da Bripe. É coisa simples, mas eu vou te ensinar a fazer. Então, como que eu vou fazer isso? A gente vai vir aqui, abrir outra aba e podemos ir lá no camuflador. Eu gosto de usar o bit.ly. Vou te ensinar qual que é. Então, eu já tenho conta aqui no bit.ly. Pra mim, vai abrir esse campo aqui. Mas pra você, vai abrir um campo. Você cria uma conta rapidinho. E vem aqui em criar. E eu vou clicar aqui. E vou aqui que eu vou botar o meu link de afiliado. E aqui eu dou um enter pra ele camuflar esse link. E aqui eu vou em create. Pra criar. Ok. Aqui ele já me deu um link camuflado. Eu vou copiar esse link. E vai ser esse link que eu criei lá no bit.ly que eu vou colocar aqui. Porque esse o Google aceita que eu coloque. E agora sim, tá pronta a nossa campanha. A gente pode clicar aqui em concluído. Ok. Aqui ele vai pedir pra criar mais um grupo de anúncio. Ele vai falar que é pra criar também extensões de anúncio. Só que eu já tenho uma aula que eu ensino tudo isso, como eu falei. Eu vou passar por cima aqui. Ok. Então a nossa campanha já tá criada. Já tá publicada. Lógico, como eu falei. A campanha precisa de muito mais coisa pra vender. Não é só fazer isso aqui. Anunciar que vai vender não. Se fosse assim, era muito fácil. Então, se você ainda quer aprender como que montam a campanha da maneira correta. Tem um minicurso aí na descrição que eu vou deixar. E é só você clicar e assistir as aulas do minicurso. Ele é completo. Ensina da maneira mais detalhada possível. Você fazer isso aqui de maneira profissional. E agora chegou a hora. Lembra que eu falei pra você que eu ia te ensinar uma estratégia secreta de espionagem da concorrência? E eu vou te explicar isso agora. Então vamos lá. O que é essa estratégia? Eu vou ensinar a você como que você verifica quais são as palavras-chave que estão sendo mais pesquisadas. Que mais disparam anúncios pra aquela página de vendas. E é bem simples. Como que você faz esse tipo de coisa? Então tá aqui. Eu tô aqui na tela do meu dashboard do Google. Eu vou vir aqui em ferramentas e configurações. Vou vir aqui em planejador de palavra-chave. Como se eu fosse fazer uma pesquisa de palavra-chave pra ver o CPC que tá girando o leilão de uma palavra-chave. Isso eu já ensinei como que faz aqui. Vou clicar aqui em descobrir novas palavras-chave. E aqui que tá o pulo do gato. Eu vou começar com um site. Vou clicar aqui do lado. E aqui eu vou colocar a URL que eu quero ver. Então eu vou clicar aqui na página de vendas do produtor. E vou colar ela aqui. Então eu vou usar todo o site. E vou pesquisar em ver resultados. Então aqui ele já me traz por relevância a média de pesquisas mensais de palavras-chave que geralmente disparam anúncios que contém nessa página de vendas. Então olha aqui. Eu sei exatamente qual tipo de palavra-chave eu devo usar no meu anúncio. Qual palavra-chave que tá vendendo mais. Olha, essa aqui tem 880 buscas. Então eu tenho certeza que se eu anunciar pra essa palavra-chave aqui, eu vou aparecer. Porque olha a quantidade de busca que ela tem. Então isso aqui, poxa, é muito valioso. Vale muito a pena utilizar. E realmente é um pulo do gato mesmo. E esse tipo de conhecimento aqui, geralmente, eu passo apenas lá na minha mentoria. Então é um serviço de mentoria que eu disponibilizo. Eu não vou ficar falando sobre ele aqui, senão você vai pensar que eu tô te vendendo. Mas eu vou deixar aqui no link da descrição. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha mentoria, vai ter um link aí na descrição pra você conhecer a minha mentoria, ok? Então o vídeo de hoje foi bem prático, foi bem passo a passo mesmo. Mas eu espero que você tenha aprendido pra caramba e tenha ainda mais visto até o final pra pegar essa dica aqui. Uma dica de ouro aqui no final, né? E se você chegou até aqui, poxa, pelo amor de Deus, deixa o like aí, se inscreve no canal. Porque toda semana tem conteúdo de extremo valor, igual esse aqui que eu acabei de te passar. Então fica por dentro. Aqui sempre vai ter esse tipo de conteúdo. E lógico, isso aqui vem sempre de dúvidas que o pessoal me pergunta lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram ainda, eu vou deixar também aí no link da descrição. Lá sempre, todo dia eu tô respondendo dúvidas, tô abrindo box de perguntas. Então me segue lá que sempre eu posto dica lá também muito valiosa, ok? Então o vídeo de hoje era esse, era bem simples, bem prático. E eu ainda quis te dar ali uma cereja do bolo no final. Fico por aqui, até o próximo vídeo e te desejo boas vendas.